E olha, a polícia ainda procura por um homem que conseguiu fugir depois de uma ocorrência com a polícia militar na área rural de Jaci. Três bandidos morreram durante uma troca de tiros, 40 quilos de cocaína foram apreendidos. Carlos Kizato está acompanhando esse caso e ao vivo tem as informações pra gente. Carla, como é que os policiais conseguiram chegar a ter esses homens? Bom dia pra você. Oi, Casa Grande, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que nos acompanha. Foi durante uma fiscalização da polícia rodoviária que se deparou com um veículo na rodovia Washington Luiz e de imediato já localizou esses 40 quilos de cocaína dentro do carro. Com o apoio de outras viaturas, esses policiais foram até um outro local na área rural de Jaci e chegando lá, eles foram, eles chegaram lá e quatro bandidos já receberam eles a tiros. Eles conseguiram fugir esses bandidos, a polícia fez um cerco no local e quando avistaram novamente esses homens, foram recebidos novamente a tiros, houve toda uma troca de tiros ali no local. Três bandidos foram atingidos, foram socorridos, mas não resistiram. Junto com os criminosos foram encontrados, Casa Grande, além do entorpecente, os 40 quilos de cocaína, uma pistola calibre .45, um revólver calibre .32 e um revólver calibre .38. Um carro também foi apreendido com uma grande quantidade de dinheiro dentro. Um homem, um desses homens, eram quatro que estavam lá nesse local, três morreram, esse outro homem conseguiu fugir, a polícia está à procura dele e está investigando esse caso e a gente também está acompanhando, viu, Casa Grande? É, é um caso que chama a atenção por forma de como foi toda essa ação, né, Carla? Justamente porque quatro suspeitos envolvidos, três foram baleados na troca de tiros e esse está foragido, né, esse quarto está foragido. O polícia tenta buscar provas, buscar elementos que ajudem a identificar quem é esse quarto suspeito. O que se sabe? Que dentro daquele local praticamente existia uma refinaria de droga, né, eles estavam ali fazendo o refino da cocaína, que é aquele momento que eles pegam e acrescentam à pasta base um monte de tranqueira para quê? Para fazer volume, depois embala para poder fazer a venda da droga para o usuário, para o consumidor final. Vamos ficar de olho, viu, Carla? Obrigado pelas informações ao vivo de Rio Preto. Obrigado pelas informações ao vivo.